O caso, que você deve se lembrar também, o caso do segurança que foi baleado no olho, nós trouxemos aqui essa reportagem, ele estava num carro de uma segurança privada quando bandidos que estavam em fuga atiraram e acertaram ele. Ele está internado até hoje no hospital universitário, esperando por cirurgias para reconstrução do rosto e a colocação de uma prótese ocular. A Camila Andrade, inclusive, conversou com familiares desse trabalhador. Vamos ver. O sequestro de um casal em Maringá na semana passada terminou com um motorista de uma empresa de escolta armada ferido. Os bandidos teriam confundido o veículo com uma viatura policial e atirado. O Wellington Gonçalves dos Santos foi atingido no olho esquerdo e desde então aguarda por cirurgias no hospital universitário regional de Maringá. Segundo a família, o mais urgente são os implantes, mas a espera preocupa. O Wellington continua internado aqui no hospital universitário regional de Maringá à espera da cirurgia de implante da esfera, já que ele continua com o projete de bala no olho esquerdo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com a esposa do Wellington, a Aliana Gonçalves, que tem mais informações. Aliana, o que os médicos passaram para vocês em relação à situação dele? Por que dessa demora? A única coisa que os médicos me passaram é que ele estava aguardando na fila do leito e que ele seria transferido para o hospital Angelina Caron de Curitiba, porém, estamos na espera até agora. Então, hoje, eu decidi tomar as providências e ir atrás para saber maiores informações, porque ele está sentindo muita dor, por mais que ele está sendo medicado, ele sente muita dor, parece que o remédio já nem faz mais efeito. Então, eu gostaria muito de pedir para a imprensa me ajudar, porque ele precisa fazer essa cirurgia, até porque foi informado que se ele não fizer logo a cirurgia, ele ficar muito tempo ali, vai acabar perdendo o movimento da pálpebra. Então, não vai adiantar colocar a prótese e ele ficar com a pálpebra fechada. Então, eu gostaria muito que saísse logo essa cirurgia, que agora eles estão falando que não tenha as próteses aqui em estoque, que tem que pedir essas próteses, porque são três próteses para ver qual é o tamanho que vai ser a dele. Então, aqui o hospital, ele não tem, disseram que já tem um médico que está disponível para fazer este procedimento, porém, não tem ainda esse equipamento. Fui até a promotoria da saúde, o que ela me passou foi isso, que eles estão tentando fazer a cirurgia aqui, para ele não precisar de ir para Curitiba, porque o médico já estava à disposição, o oftalmologista, porém, estava faltando os equipamentos para fazer. Então, agora a cobrança vai ficar em cima de comprar essas próteses para ele estar realizando o procedimento aqui mesmo.